E uma neta denuncia um hospital da cidade de Caraí, no Vale do Bucuri. Ela alega que a avó não recebe o tratamento correto e que faltam até produtos básicos no hospital. Este vídeo foi feito pela neta de Dona Maria Eni, que está internada no Hospital Municipal São João Batista, na cidade de Caraí, no Vale do Bucuri. A idosa aparece tentando puxar o ar com força para tentar respirar. Gleice saiu de BH para tentar resolver a situação da avó, para acompanhar de perto a idosa que tem 73 anos. Estive com a minha avó no Hospital São João Batista. Devido a uma falta de ar descompensado, o médico plantonista pediu a internação da minha avó. A minha avó tem um exame de ecocardiograma que comprova que ela está com o coração fraco, crescido. Eles estavam negando fazer esse pedido do cateterismo. Gleice ainda conta que presenciou uma outra situação preocupante com uma paciente que estava no mesmo local que a avó. A dona Lindaura, ela não come por via oral. Ela estava em uma sonda de jejumostomia. Ela arrancou essa sonda, inclusive fui eu que vi, chamei o pessoal da enfermagem. E no dia que isso aconteceu, não tinha ninguém que soubesse passar essa sonda novamente. O filho da dona Lindaura, ele é deficiente, sabe? Ele que está dando dieta para ela na seringa, a comida, sabe? Extremamente, assim, total descaso com o paciente, com a dona Lindaura. E o pessoal de enfermagem não dá a menor ideia para o paciente. A mulher ainda conta que falta funcionários e até produtos básicos de higiene. No total descaso, não tem álcool no hospital para estar higienizando as mãos. Você só consegue higienizar na entrada do hospital, que é onde tem um álcool. E se você quiser higienizar as mãos, você tem que ficar pedindo para as enfermeiras toda hora, que para elas é um incômodo. Pois é, nossa equipe tentou contato com a Secretaria Municipal de Saúde de Caraí, mas até o momento do fechamento dessa matéria, nós não tivemos resposta. Também tentamos contato por ligações que não foram atendidas, mas também aguardamos o posicionamento da pasta.